Bom, rapaziada, hoje eu estou aqui com o Matheus Vlog, Anderson Luminal no YouTube e o Biel aqui. E hoje, rapaziada, a gente novamente voltamos aqui na lenda da criatura, porque hoje nós estamos querendo capturar a criatura, como sempre, né? Várias vezes a gente está vendo aqui capturar a criatura, mas não estão tendo êxito, mas hoje nós vamos atrás dessa criatura, né? E tem barulho aqui, rapaziada, então vamos entrar com muita cautela aí, rapaziada, vamos entrar com muita cautela aí, atrás dessa criatura, hein? Ó, rapaziada, está muito calmo aqui, ó. Ó, ó, barulho, escutou? Escutou? Ó. Ó, rapaziada. Ó. Rapaziada, o negócio está meio sinistro aqui, hein? Ó, ó. Barulho. Barulho, cara. Tem alguém aí? Ó. Ó, ó, barulho lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, o barulho lá, velho. Hã? Em cima, em cima. Ó o barulho lá em cima. Cuidado, cara, cuidado com essa torca aqui em cima, cara. Cuidado, ó. Estão quebrando tudo aí para cima, cara. Ó. Cuidado, brasileiro. Ó, cuidado, cuidado, cara. Meu Deus, cara. Ó, vamos direto aqui na toca aqui, ó. Bom, rapaziada, é bom aí a gente aqui, ó, dar uma olhada nessa toca aqui, cara. Ó, sempre que a gente vem aqui, ó, a gente tem que olhar as tocas, rapaziada. Cara, no vídeo passado aí, ó, a criatura, mas a obsessor estava aqui, ó. Vai na frente. Ó, eu vou aqui. Aqui que você está amado. Tá, cara. Com muito cuidado, hein, cara. Não, 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 tira. Meu Deus, cara. Vamos olhar ali. Vamos ver com a guarda aí. Jesus, cara. Olha. Eu estou com medo, velho, por causa daquele negócio lá que não é vinho, velho. Hã? O obsessor, velho. Cara. Tô com medo. Eu, eu, eu vou falar, velho, eu tô arrepiado já, cara. Tá aparecendo muita coisa aqui, gente. Cuidado com o velho satânico, cuidado com o obsessor, cuidado com a criatura, gente. Aqui tem de tudo, cara. Opa, teve um vulto aqui, cara. Tem vulto, tem vulto, tem vulto, rapaziada. Cuidado. Ó, ó, barulho. Ó, ó. Vai, 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 vai. Vai, Guilherme, ó. Bom, baseada. É, rapaziada, tem barulho pra todo lado aqui, cara. Deus, eu vou entrar naquela, toca ali. Ó, tem barulho pra todo lado aqui, Anderson. Cara, o... Adrenalina, gente. É o vulto. Hã? Ó, ó. Cuidado, Matheus. Cuidado, mano. Tem um olho ali embaixo, velho. Ah, para. Com graça, cara. Matheus, fala sério, cara. Mano, será que é a criatura, velho? Cuidado. Cuidado pra ela não atacar, mano. Oi, vem, vem. Ela tá atacando, mano. Rapaziada. Ela tá atacando, mano. Meu Deus. Meu pai do céu, cara. O que que é isso aqui? Barulho aqui, mano. Ó. Quem tá aqui? Velho satânico. Para, velho. Velho. Ai, cara. O que que é isso? Velho satânico. Ô, velho satânico. Para, velho. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos, Rodney. Só for isso. Só for isso. Vamos. Vamos. Atira, atira nele. Vai, vai. Vai pra lá, vai, vai, vai. Corre. Vai pra lá, vai pra lá. Ai, pedraço. Vamos. Ai. Olha isso. Vai, meu. Vai, meu. Vai, meu. Meu filho do céu, velho. Você tá bem? Hoje eu tô na porta aqui. Vem, vem, mano. Eu tô enrostado. Olha o Rosilê. Rosilê. Ai, meu pai. Como eu morri agora? Quem? Velho satânico. Para, velho. Velho. Ai, caiu. Ai, meu pai. Socorre eu. Socorre eu. Só tira. Ai. Caiu. 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 Ai, peraço. Ai. Olha aí. Ai, meu pai. Eu tô acuando aqui. Vem, vem, mano. Eu tô enroscado. Olha o vexatórico, mano. Ai, meu pai. Como eu morri agora? Maldito. Quem se der com nós? Maldito. Eu vou te pegar, cara. Tô tremendo, velho. Olha a ponta que tá comendo. Ele tá com sangue ali, velho. Ele tá com sangue ali, velho. Ai, meu Deus do céu. Vem, volta não, Henrique. Velho. Velho. Calma, cara. Calma. Vocês vão pra cima dele ou não? Ai, meu. Como que eu vou? Vou derrubar ele ou não? Vou derrubar ele ou não? Vai, ele tá dando risada de vocês. Ai, meu Deus do céu. Vai, corre. 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 Corre, gente. Pra casa, pra casa. Ai, meu Deus. Vem, satã de puta casa e morre, mano. Esconde, esconde. Olha, seu pai, olha aqui, mano. Ele tá pra cá, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Gente, eu tô com uma minha cama. Ah! Cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Meu pai, cadê ele? Ele tá aqui, mano. Ele tá ali, velho. Ele tá aqui, mano. Velho. Olha ali, mano. Olha ali. O que você tá fazendo aqui de novo? Velho. Oi, rapaz. Isso é coisa de outro mundo, cara. Meu pai. Velho. Ele quer brincar com nós, mano? Velho, eu vou te matar, velho. Vamos pra cima dele? Segura aqui, segura aqui. Ó. Vai, explode, explode. Hã? Esqueira, sim. Cadê o esquiro? Meu pai do céu. Aqui, aqui, aqui. O esquiro, aqui. Ai, meu pai, cadê, cadê, cadê? O velho tá vindo. Calma, co... Ai, meu pai. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Não, não, Zati. Vai, acende aqui, ó. Cadê a bomba? Aqui, ó. Tá aqui na minha mão. Vai, cara. Vai, mano. Vai. Cadê, cadê? Deixa ele aparecer. Aparece. Aparece, velho. Vamos. Cê é o bão. Vai, acende, acende. Eu vou espantar ele. Vai. Cuidado. Vai, velho. Aparece aí. Cê não é o cara. Vai, aparece. Vamos. Vamos, velho. Vamos. Gente. Cadê ele? Tá funcionando a minha câmera? Meu cara. Ai, meu pai. Que medo, cara. Fugiu, cara. Cuidado, cuidado, gente. Fazer as costas. Acosta, acosta. Ó a fumaça. Cuidado, Matheus. Ó. Sumiu, gente. Biel. Ô, Biel. Tá, tá, tá. Tá todo mundo aqui, né, mano? Cuidado com esse velho. Tá, ó. Cara, ele quase acertou meu braço. Nossa, cara. Ele quase me deu, eu caí, cara. Eu rosquei. Ele protegeu, sei. Ele deu quase uma... Mano, aqui tá lindo. Ó. Fica lindo. Cara, eu quase morri, cara. Eu escutou barulho, mano. Cara, eu rosquei, cara. Eu rosquei, cara. Ó. Tá tranquilo aí? Não, nem vou mentar. Se ele estiver aqui, ele pode fazer mal com a gente, mano. Rapaziada. Vocês viram, velho. Eu caí de costas. Eu enrosquei no cipó ali, caí de costas. Ó. Ó, rapaziada. Ó, agradeço mesmo, cara. Ó, vocês me ajudou, cara. Vocês foi, ó, firme. Ó, equipe é isso, cara. Cara, ó, equipe é isso, tá vendo? Tá machucado, mano. Ó, Anderson. Vocês dois aqui, vocês três aqui, vocês são de parabéns, cara. Porque ali, ó, quase que eu fui, cara. Vamos até o fim, vamos pegar esse velho satânico. Quase que eu fui, cara. Enrosquei, caí de costas, gente. A gente tem que ir um por um. Quase que me matou, cara. Ó. Quando a gente vem no dia para as criaturas... Ó. Cara, que susto que eu levei, cara. Rapaz do céu. Meu, tá muito silêncio, velho. Ah, quem é ali, aqui, mano? Velho. Cuidado, cuidado. Ó. Velho, eu vou te matar, hein. Vai, bate nele. Ai, meu pai. Você vai encarar um cara... Ai, 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 ai. Ai. Velho. Velho. Velho, não. Não faça isso. Você quer um rosilher em paz? Por que você quer eu? Vai, vai. Deixa um rosilher em paz. Você tá aí sozinho. Você tá sozinho, velho. Vai me pegar. Ai, vai. Ai, vai. Vai, vai. Velho. Ó, ó, que que tá? Sabe quem tá chamando a criatura, meu pai do céu? Mano, eu tô cemendo, velho. Que que ele quer, cara? Que que ele quer, será? Conseguindo. Ó. Ele tá olhando pra cima, rapaziada. Ele tá invocando a criatura. Vambora. Você tá invocando a criatura? Mano, eu tô com medo, velho. Meu pai, ó. Gente do céu, ele é maldoso demais, cara. Ó. Eu tô com medo, gente. Ó, ele tá entrando a casa, mano. Hã? Ele entrou dentro da casa, mano. Ele entrou, ele entrou. Meu. Gente do céu, ele tá dentro da casa. Ele tá dentro da casa. Cuidado, Matheus. Cuidado. Cuidado, Matheus. Cuidado. Entra com cautela, gente. Ó. Deixa eu entrar a tua armada aqui, cara. Mano, sumiu, velho. Cadê? 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 Sumiu? Velho. Mano, tô no mano. Ele sumiu, velho. Velho, satanite. Fica em cima. Mano, ele sumiu, velho. Tá tudo quieto aqui, gente. Tá tudo quieto. Velho. Meu Deus do céu, velho. Você já tinha visto ele aqui? Na criatura? Não, eu nunca tinha visto. Então, você toma cuidado da próxima vez, velho. Olha, meu Deus do céu. Olha, quando tiver ela aqui, rapaziada, ó. Que tual, o que que isso aqui será, mano? Então, você toma cuidado, Anderson. Das próximas vezes, tá? Pode aparecer, gente. Você se ligou. Eu ligou, você se ligou. Caiu de costa, cara. Eu rosquei no cipó, cara. Mano, eu não acredito no que eu tô vendo, velho. Velho, satânico, criatura. E ele viu um obsessor, mano. Cara, três entidades. Meu pai de céu, cara. Por isso que ninguém consegue matar essa criatura. Não, olha, cara. Não tô vendo nada aqui, cara. Não tô vendo nada, cara. Tá silêncio, mano. Tá silêncio. Cuidado. Tá tudo... Ó. Tá silêncio. Será a hora que nós ia sair, cara? Tô com medo da saída, cara. Ele pode tá lá. Será que ele pode tá lá? Tô tremendo, velho. Mano. Velho, aparece, velho. Tem barulho aqui atrás. Onde tem barulho? Aqui atrás. Será, cara? Velho. Não tem nada, mano. Vambora. Mano, não tem nada. Eu tô com medo, velho. Vamos pra cima dele, Rosalind. Ó. Mais do céu, velho. Meu, o bagulho tá sinistro. E se ele ataca a gente, mata, mano? Pega algum integrante daqui. O Biel é corajoso, cara. Ele foi com o pau. Opa. Opa. Ele tá aqui dentro da casa. Velho. Cuidado, Biel. Não vai ser a cura, mano. Não vai ser a cura, mano. Cuidado. Cuidado, Rosalind. Nossa, ele tá sejando. Mano do céu. Ó. Será que ele tá lá dentro mesmo, mano? Mano, não sei, cara. Na mesma hora que ele tá de um lado, ele tá do outro, cara. Cuidado da costa, Biel. Cuidado, 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 cara. Cuidado, eu vou olhar todos os cantos. Vamos chamar ele? Não, não tem nada aqui, não, velho. Vamos chamar ele? Não tem nada aqui, mano. Ai, meu Deus. Meu, que susto que eu tô levando, cara. Ó. Aqui não tem nada, ó. Eu tô vendo barulho. Olha lá, mano. Ele tá dentro da casa, cara. Ele tá dentro da casa, cara. Olha lá, velho. Vamos ver. Ele tá dentro da casa, mano. O que que esse cara tá fazendo dentro da casa? Velho satânico. Dá só, cara, que eu vou encher de chumbo. Cuidado. Você não tem nem um brinquedinho, não? Aquela bomba? Não tem, velho. Que nós ia fazer ele correr dali, cara. Tá mais aqui? Cara. Ó. Olha só, cara. Tá indo embora, cara. Hum. Hã? Mano, tá muito... Não, eu falei... Olha lá, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo de novo, gente. Ele tá vindo, hein? Cuidado, cuidado. Ele tá vindo, ó. Ó. Melhor a gente, ó. E afastando. Ó, vamos sair por aqui, gente. Vamos sair, ele tá armado. Ele tá com aquele facão ali, cara. Ó. Ele não tem medo, cara. Ele não tem medo. Tá vendo como que é o negócio aí, gente? Falei pra vocês, ó. Vambora, vai, vai. Vai, 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 gente. Vai, vai, vamos. Vamos, melhor. Vai. 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 Meu pai do céu, velho. Olha aquilo. Olha. Olha aqui, Anderson. Que... Velho. Vamos embora, velho. Ele tá aqui, gente. Ele tá perto. Ele tá perto. Ai, caramba, velho. Que cara malvado. Olha, já tá aparecendo faz tempo aqui, gente. Ele sumiu, parece. E ativa o seguinte, beleza? Anderson. Mano, que prazo, velho. Ó. Ele viu aquilo, velho. Ó. A maioria das vezes que eu tô vindo aqui, cara, ele tá aparecendo, cara. Esse velho, cara, é muito malvado, cara. Mano, eu tô até sem palavras, velho. Você viu, né? Vai, eu não tô aguentando mais, não. Eu quero ir pra cima dele. Ele já chama velho satânico, cara. Ele é aliado de todas as entidades, cara. Eu vou ir pra cima dele, velho. Será que ele também tá ajudando a criatura? Lógico, cara. Eu vou ir pra cima dele, André. Ah, vai. Cara, não adianta, cara. Vem, vem, vem. Vambora, vambora desse lugar aqui, cara. Mano, hoje tá semido. Tá muito tenso aí dentro. Hã? Depois que ele ia atacar, a gente... Ele já atacou, gente. Ele já atacou. Ele atacou. Ele pegou o rosilê, mano. Não adianta, cara, enfrentar, cara. Acho bom nós não entrar mais aí, não. Não entra aí dentro, não, cara. Ó, ó, barulho aqui, mano. Ó, tem barulho pra todo lado, gente. Bom, rapaziada, ó. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Aqui! Meu pai! Olha, cara, onde que ele tá ali? Rapaziada, olha aqui, rapaziada. Ele entrando ali. Velho, eu vou te pegar, velho. Eu vou te pegar, hein. Esse facão, cê acha aqui? Eu vou te pegar, hein. Vai, ó. Meu Deus do céu. Não, Biel, Biel, Biel. Ó o facão dele. Ele voltou. Obrigado. Ó. Ó, gente, ó. Ó, não é brincadeira, não, ó. Não, ó. Ele falou que é gassã, hein, caralho. Não, vambora, velho. Vambora. Vambora. Eu vou te pegar, hein. Pra ver aqui. Ó, ó. Tá olhando pra cima, gente. Ó o braço. Cuidado o braço. Ajoelhou, ajoelhou, gente. Meu Deus do céu. Tá invocando tudo. Quanto... Ó, gente, ó. Ó, olha só. Vambora, rapaziada. Rapaziada, não vou mexer, não, gente. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe, que é perigoso, hein. Sai de perto, sai de perto, gente. Sai de perto. Vambora, vambora. Bom, rapaziada, ó. Ele tá levantado. Tô indo embora, gente. Ó lá. Ele vai entrar. Deixa ele pra casa. Vai pra casa. Nós tá mexendo com o perigo, gente. Olha a cara dele, mano. Você tá bem, José Leite? Eu tô bem, cara. Eu tô bem, mas eu tô assustado, gente. Onde que ele tá indo? Deixa ele embora, deixa ele embora, deixa ele embora. Ó. Tá indo embora, cara. Tá vendo como que, ó. Se ele pega um distraído, o cara mata, cara. Ele não tá assim antes de pegar ele. Ó, foi embora, gente. Foi embora, ó. Ele tá sumindo, ó. Ele tá sumindo, ó. Ó. Aí, gente. Ó, sumiu, ó. Vambora, vambora. Vambora. Bom, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui, ó. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, rapaziada. E tomo o sininho das notificações pra não perder 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 o sininho das notificações pra